Viver leve é respirar fundo, olhar com calma, andar sem pressa. É estar pertinho de tudo e de quem você ama. É ter segurança. É poder curtir os dias de descanso com muito conforto ou muita diversão. É se sentir em paz com a sua casa e com você mesmo. Uma vida mais leve, é prática, é fácil, é pra você. Apresentamos mais um sucesso da linha Soft. Agora em novo endereço. Soft Jardim América. Viver em um bairro super prático, próximo aos pontos mais desejados da cidade? Isso é Soft. Lazer do seu jeito, pra curtir de leve. Isso também é Soft. Lazer nas nuvens no seu rooftop é Soft. Ter toda a praticidade que a vida moderna pede? Ah, isso é muito Soft. É prático, é fácil, é Soft. É pra você. Realização Dinâmica Engenharia.